A Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 18, uma reunião com o Secretário Municipal de Finanças, Matheus Frosa, a fim de tratar sobre a viabilidade de uma emenda ao projeto da Lei Orçamentária de 2021, a LDO. Representantes do Observatório Social de Santa Maria participaram da atividade que aconteceu no plenarinho da Câmara de Vereadores. Isso é muito bom, isso é positivo. Nós estamos no mês 6, no mês de junho, já pensando em uma readequação orçamentária, visando o período que nós estamos passando, já visando 2021. Isso é um compromisso do Legislativo e também do Executivo, independente de quem vai estar nas duas casas. Então nós temos que se readequar, já pensar no ano que vem. Essa crise em termos econômicos vai se estender em 2021, quem sabe ainda em 2022, e nada menor como agora a gente começar a ver alternativas para atenuar e principalmente criando esse diálogo que é importante, dividindo responsabilidade entre o Executivo, entre o Legislativo, é onde se dure as ideias, a gente possa fortalecer o ano de 2021. Hoje, a reserva de contingência é uma oportunidade de nós jogarmos o recurso para depois nós aplicarmos as emendas impositivas. Lembrando que as emendas impositivas é constitucional, é lei, mas nós temos que achar um denominador comum. Sabemos que o futuro é um futuro incerto e eu acho que nós temos que trabalhar junto. Agora, o que compete a nossa comissão? Ver a legalidade para ajustar junto ao Executivo e depois, junto com os demais vereadores, a aplicabilidade do recurso para a sociedade santamariense.